Você não parar de defender o Bolsonaro, as pessoas vão sair da sua vida. Quer que eu chame um táxi? Gitalha, gitalha! Quem é a velha imprensa, a dita imprensa tradicional e oficial está em decadência, não é novidade pra ninguém. Mas desta vez, quem resolveu desabafar, abrir o coração e dizer tudo o que pensa sobre tudo isso, foi o Danilo Gentili. O Danilo Gentili disse tudo, e sem papas na língua. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Eu sou o Léo e esse aqui é o pé de pano, que não é nem gado nem jumento, ele é um cavalo. E juntos vamos dar a nossa opinião isenta e imparcial sobre tudo o que acontece no mundo da atualidade. Vamos ver aí. Depois que o Neymar declarou voto no Bolsonaro, ele vira vilão no jornalismo, não pode. Só pode declarar voto no Lula, é herói. É verdade. Aí os jornalistas agora estão fazendo manchete atacando o Neymar, olha aí. Olha a manchete que saiu. Neymar terá que lidar com o fato de defender um país que não gosta dele. Ah, vai cagar. Ele também disse que esse pessoal é infeliz. Tudo isso e muito mais. Vamos ver aí. Infeliz, velho. Eles olham pro título do eleitor em vez de olhar pro cara que faz o gol ou não. Eu gosto do Neymar, a maioria dos brasileiros gosta do Neymar. Eu acho que os jornalistas têm que lidar com o fato de escrever pra um país que caga pra opinião deles. Mas calma aí, vamos tirar isso a limpo. Vocês gostam do Neymar, Murilão? Eu gosto. Gosta, Juliana? Gosta? Depois, ele perguntou quem gosta do Neymar. A plateia gosta do Neymar? Boa. Aí no traje. Eu gosto. Eu gosto muito. Vocês gostam do Neymar? Gosto. Gosto? Então, eu acho que não é o Brasil inteiro, né? Eu acho que os jornalistas precisam sair um pouquinho da redação do jornal, vem pro mundo real, tá bom? Vamos cagar. E o Danilo Gentili falou tudo mesmo, hein? Desabafou, abriu o coração e disse tudo o que pensa. Mas e você que assiste esse vídeo? Você concorda ou discorda do Danilo Gentili? Você gosta ou não gosta do Neymar? Deixa sua opinião nos comentários que eu quero saber. Também é muito importante você se inscrever aqui no canal para mais vídeos como este aqui. E segue nas redes sociais. Sim. Siga o Pé de Pan nas redes sociais. Procure no Facebook, Instagram, YouTube, Patinha de Pano. Patinha de Pano. Aqui ele posta coisas bastante interessantes. Como, por exemplo, vamos dar uma olhada aqui neste vídeo. Ainda bem que o Brasil joga amanhã. Já estava com saudade de me vestir de Bolsonaro. Olha lá, Pé de Pano. Colocaram um carro vestido de Bolsonaro. O que você achou dessa bandeira? Achei muito bonita. Sim, e de ótimo gosto. Parabéns pela postagem, amigo patriota. Aí tem mais aqui, pessoal. Tem outras postagens, né? Essa aqui, por exemplo, onde fala. Se você não parar de defender o Bolsonaro, as pessoas vão sair da sua vida, Pé de Pan. Você não parar de defender o Bolsonaro, as pessoas vão sair da sua vida. Quer que eu chame um táxi? Gitalha, gitalha! Gostei muito. Eu também. Mas e você que assiste esse vídeo? Qual a sua opinião sobre tudo isso? Deixe a opinião nos comentários, quero saber. Curta, comente, compartilhe. E até o próximo vídeo. Tá bom!